Salve galera do YouTube, beleza? Como estamos? Como vamos ir pra onde vamos? Geek da Geek Play Games trazendo mais um vídeo pra vocês, um vídeo informativo, bonito e cheiroso pra você aqui no melhor canal, no canal mais conhecido do YouTube. Pra você que gosta do canal e incentiva o canal, deixa aquele like maroto e esperto, se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. E se não conhece as redes sociais, é só seguir a Geek Play Games nas redes sociais aí, que tem os links aí, vai aparecendo até. Completei um mês com o PS5, né? E quais foram as minhas visões nesses 30 dias no qual eu estive com o PS5? O que que eu achei? Se vale a pena? Se não vale? Então esse vídeo é pra falar pra você que gostaria de uma opinião, né? Será que vale a pena comprar agora? O que que eu encontrei de falhas nesses 30 dias? Se teve muitas? Se teve poucos? E aí esse vídeo é mais ou menos pra falar disso, tá gente? Bom, pra quem não viu o vídeo ainda do unboxing, tá aí, vai aparecer aí, eu acho que é aqui, vai aí, não sei. Eu fiz o vídeo do unboxing, o meu PS5 chegou no dia 23 de novembro, eu comprei pelo Ponto Frio, comprei na pré-venda, recebi um bocado de tempo depois do que a galera recebe, recebeu, comprou depois, enfim, tive esses problemas aí, teve outras lojas que entregaram muito mais rápido, que foi muito melhor a entrega, e infelizmente eu tive esse problema. Como vocês viram no vídeo do unboxing, a minha caixa veio danificada, infelizmente, colaram a embalagem ali de proteção muito, muito em cima da caixa, assim, de vez, pelo menos no fundo, que o meu tio, o Alrocinante, e o Pedro, que é um primo meu, receberam, compraram o mesmo lugar, e os deles parece que veio colado embaixo, o meu veio colado em cima, logo a tampa da caixa, então assim, pra quem coleciona a caixa, péssimo, foi bem... Mas isso aí foi uma experiência minha, comprando no Ponto Frio. Agora vamos falar do console, tá? Bom, já posso falar pra vocês, é... Trava, desliga sozinho, e fecha jogo. Ah, mas isso é rumor, isso acontece o tempo todo, ou nunca acontece, ou é mentira... Não, não, a real é o seguinte, nesses 30 dias, né, um pouquinho mais que 30 dias que eu passei com o PS5, o meu PS5 desligou duas vezes, tá? É, uma das vezes, eu estava jogando, se não me engano, foi Demon's Souls, estava no Demon's Souls, Ele simplesmente travou, deu erro, e sinto muito, boa noite Cinderela, dormiu, desligou, mas ele voltou, ele reiniciou, e seguimos a vida. No Demon's Souls, eu tive problemas, pelo menos, entre 3 ou 4 vezes, pra iniciar o jogo, então eu clicava no Demon's Souls, ele ficava com a tela do Demon's Souls, e simplesmente não ia. E eu comprei o Demon's Souls em mídia digital, então não é nem falar que a mídia estava com problema, ou que estava demorando uma leitura do CD, porque não faz sentido, é digital, então é pra ser rápido. Mas não, ele travava, eu clicava pra abrir o Demon's Souls, ele não abria, e o que eu tinha que fazer? Eu tinha que reiniciar o PS, e aí ele abria o Demon's Souls, então isso é uma coisa chata que acontecia. Sem falar que o jogo também fechava, deve ter fechado aí, nesses 30 dias, sei lá, umas 5 vezes, o jogo simplesmente fecha. Tela azul, fecha. Teve uns updates que melhorou, eu tive mais esse problema no começo mesmo, mesmo no início. Um outro jogo que também travou bastante pra mim, é o Miles Morales. Eu tô jogando o Miles Morales, ele travou, teve um dia que eu estava na party, vou tentar colocar o trecho do vídeo que eu fiz no celular, Eu tava na party conversando com os meninos e tal, e aí simplesmente fez um barulho, estrondou no fone, e o jogo travou, o videogame travou, e ele desligou, e ligou de novo. Imagina isso no meu ouvido. Então, isso foi recente, tá? Isso foi semana passada. Então, é outro ponto que, infelizmente, acontece. Então, comigo, teve esses travamentos, e fechou aí o jogo, e tive esses problemas. Não cheguei a perder save, não chegou a corromper nada de base. Ah, o controle parou de funcionar uma vez, simplesmente o controle não reconhecia, não queria reconhecer. Falou, não vou reconhecer mais, não vai, não vou funcionar. O videogame ligava, aparecia o jogo que tava pausado, e falava que o controle não tava conectado, mesmo eu colocando o controle no cabo, reiniciando, não ia. Tudo bem. Outra coisa, o meu PS5 tem uma mancha, tá? Infelizmente, o meu PS5 tem uma mancha, um círculo, nos dois lados. Eu dei uma olhada na internet, teve bastante gente que reclamou. Essa mancha é devido ao calor, a dissipação de calor, e blá, 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 blá. Do meu PS5, infelizmente, tem essa mancha. O do meu tio e o do meu primo, o Pedro, não teve essa mancha, tá? E, então, eu fui acertudo. Então, a manchinha, eu não tentei limpar, não tentei mexer ainda, vou colocar aí uma foto pra vocês verem essa mancha. Não me incomoda, é uma coisa ok, deixa lá, segue a vida e vamos que vamos. Eu até poderia reclamar pra Sony, poderia, mas não tem PS5 no estoque, tá escasso. Então, quanto tempo que eu vou demorar pra ter outro PS5? Então, deixa aí, é só uma manchinha, seguimos a vida. Jogos, vamos falar de jogos. O PS5 tem jogos legais, ou a diferença dos jogos do PS4 e do PS5 é absurda. Vamos com calma, gafanhoto, vamos com paciência e calma. O jogo que eu fiquei extremamente de boca aberta, assim, achei muito bom a diferença do PS4 pro PS5, foi o Monster Hunter World. O Monster Hunter roda muito bonito no PS5. Ele roda, assim, liso, 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 sem travamento de frame. Os loadings dos mapas são muito mais rápidos, muito bom, muito, muito bom. O Dark Souls 3, que é o que eu mais jogo, sem diferença nenhuma. O Bloodborne também. Gran Turismo, que é um tipo de jogo que eu gosto, nem mudou a velocidade de carregamento do jogo. O Last of Us 2, eu zerei também. Achei normal, achei bonito, legal, mas eu tenho certeza que no PS4 pro ia ser legal. E o Horizon Zero Dawn também. Ah, mas esses jogos não tiveram otimização. Pô, mas sei lá, eu pensei que por ser um hardware mais poderoso, eu teria, sei lá, uma melhoria grande, né? Porque é um hardware bem mais potente. Então, o que falam, né? Do próprio PS5, vai ser um hardware maior. Tá, mas e os jogos do PS5? Então, até agora eu joguei dois jogos do PS5. Aliás, um exclusivo. Né? Que foi o Demon's Souls. E eu acho ele bonito, eu acho ele formoso, eu acho um baita jogo. Mas, não creio pra mim que está sendo utilizado o máximo que o console pode entregar. Então, eu tenho certeza que o gráfico poderia ser melhor, que a imagem poderia ser melhor. E que de alguma forma, eu ainda acho, anotem isso, anotem isso, que o Demon's Souls possa sair pro PS4. Anota isso aí. E, já o joguinho que vem, o Astro Playroom, que é um joguinho que vem, é legal, mas é uma demo. Então, mas é bacana, dá pra você ver bem o 4K, o 60 FPS, é tudo bonito, legal. O Miles Morales com Ray Tracing em 60 FPS é muito bonito, é legal. O jogo é muito bom, mas isso aí a gente faz uma análise melhor depois. Mas, vale a pena gastar 5 conto pra jogar... 2 jogos, 3? Sei lá. Tipo Godfall, eu não joguei. Olha, cara, vou ser sincero pra vocês, eu comprei porque eu sou muito fã do Playstation. E eu gosto, e faço conteúdo. Ah, faz, né? Faz toda semana. Eu faço conteúdo, eu gosto do Playstation, é uma coisa minha. Então, eu já estava aguardando dinheiro, já me programei, então por isso eu comprei. Mas se você puder aguardar um pouquinho mais, não é uma má ideia. Não tem jogo, cara, não tem jogo. E a diferença, assim, de carregamento, em poucos jogos, assim, até agora, não posso estar errado. De repente você pode assistir uma análise de outra pessoa, outra pessoa vai falar Nossa, mas é muito legal, muito bom. Mas, pra mim, gente, eu acho que não vale a pena você gastar 4.600 reais só pra jogar Demon's Souls. Só se você é como eu, ah, eu gosto de Demon's Souls, eu gosto de Demon's Souls. Então, pra mim, eu comprei porque, de qualquer forma, eu já estava aguardando dinheiro e eu queria jogar Demon's Souls. Mas, assim, fora, quando você acabou o Demon's Souls, platinou, fez 15 personagens, já jogou horas e horas. Ah, vou jogar o quê? Miles Morales, ou o quê? Godfall. E depois? Não tem nenhum lançamento agora de peso, tá? Então, tem que esperar mais uns 6 meses aí. Eu esperaria, se eu fosse vocês, essa é a minha opinião. Então, de repente, vocês não pegam um lote que não tem essa mancha que o meu tem, que aqueceu, creio que eles vão resolver isso, mas o meu já tá manchado, não sei se vai sair, eu aviso vocês nos próximos vídeos. Creio que terá melhorias pra vários jogos, vários jogos terá aí uma melhora de imagem e de carregamento, mas até agora não teve. Então, assim, não vale a pena, se você pode esperar e você tem paciência, que não é o meu caso, ah, não vale a pena você pegar um console agora pra jogar 3 jogos. Espera mais 6 meses, de repente, de repente, você esperando mais 6 meses, preço melhora, e aí você vai ter mais opções de jogos. Bom, galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado da minha opinião, é minha opinião, a opinião é que nem celular, cada um tem o seu. Deixa aí nos comentários se você teve um PS5, se você achou legal, o que com você aconteceu, não aconteceu. Beleza, espero que tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, se não deixou aquele like, deixa aquele like maroto e esperto, obrigado, fui.